Irmãos, nós vamos continuar estudando o nosso tema que é a escatologia. Então nós já vimos, estudando sobre a segunda vinda de Cristo, algumas coisas que vão acontecer. Nós dissemos na semana passada que os crentes virão junto com Cristo. E vimos alguns textos sobre isso, mostrando indícios disso. Olhamos Apocalipse 19 especialmente. Nós dissemos também que quando Jesus voltar, o anticristo estará atacando Jerusalém com seus exércitos. E ele então será derrotado. Então é uma informação interessante sobre a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, o ambiente que estará instalado aqui neste mundo é um ambiente de guerra, um ambiente bélico. E em que, nesse ambiente, as nações, as nações gentílicas, os exércitos das nações gentílicas, estarão cercando Jerusalém para destruir Jerusalém. E nós aprendemos, os textos que falam sobre isso, dão detalhes interessantes, mostrando que, na verdade, eles até conseguem invadir Jerusalém e começam a matança. A descrição dos profetas é uma descrição bastante sangrenta, muito sanguinária, em que os exércitos têm sucesso. Porque, humanamente falando, é impossível que uma cidade consiga se manter de pé diante de um cerco com um exército mundial. Não tem como isso acontecer. Mas, então, nós vimos o texto de Zacarias, fala que o Senhor vai interferir. E o Senhor interferindo, então, essa é a sua vinda. A sua vinda é isso. É uma vinda que envolve o livramento da destruição do povo judeu. E nesse dia, nós veremos hoje, se Deus permitir o nosso tempo aqui, nesse dia, os judeus crerão em Cristo, finalmente. Então, existe um programa, um plano divino, específico, para o povo de Israel. Deus, na escatologia, existe um espaço para a nação de Israel. Porque isso está prometido nas páginas do Antigo Testamento. E essas coisas nunca se cumpriram. E elas vão se cumprir um dia. A Bíblia, então, mostra isso. Que quando o Senhor Jesus voltar, as nações estarão reunidas em redor de Jerusalém. Jesus falou sobre isso. Ele disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, Ele falou sobre isso. Ele mencionou isso. Ele falou, quando vocês virem o abominável da desolação, sentado no lugar santo. Ele mencionou isso também. Então, Ele deu vários sinais acerca do tempo da sua vinda. Dizendo que, quando Ele voltasse, o anticristo estaria dominando as nações. Além disso, os exércitos estariam ao redor de Jerusalém. E o anticristo estaria à frente disso tudo. Esse personagem político de grande poder mundial estaria, estará dominando tudo. O Senhor Jesus, então, voltará. E um dos objetivos é o livramento da cidade de Jerusalém e do povo judeu. Então, a escatologia aponta para isso. Agora, é claro, o que aconteceu com o passar dos séculos é que a teologia cristã se tornou fortemente antissemita. Um dos traços mais assustadores da teologia cristã a partir do século II é o lançamento de sementes nitidamente antissemitas. Por que isso aconteceu? O Novo Testamento não é antissemita. O apóstolo Paulo, quando ele fala dos judeus, ele fala que ele ora pelos judeus, que os judeus tiveram um endurecimento em parte até que venha a plenitude dos gentios e então todo Israel será salvo. Paulo dizia que ele sentia uma profunda dor no coração por causa de seus irmãos israelitas. Ele fala, a eles pertencem as alianças, a eles pertencem os patriarcas, a eles pertence o Cristo, deles descende o Cristo segundo a carne. Então o apóstolo Paulo fala, porventura rejeitou o Deus o seu povo? Ele responde, de modo nenhum. E uma das maiores evidências disso, ele fala, é a conversão de vários judeus. Deus não rejeitou o seu povo, porque ele fez promessas a esse povo que perduram para sempre. Mas o que acontece? A partir do século II, desenvolveu-se um antissemitismo muito exacerbado na igreja cristã. Por quê? Porque os judeus, segundo os escritores do século II, os judeus começaram uma campanha contra o cristianismo, muito semelhante à campanha que eles fizeram no livro de Atos. Vocês devem se lembrar que no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo e Barnabé e os demais missionários chegavam numa cidade e começavam a evangelizar, os judeus de outras cidades vinham ali. E quando eles chegavam naquela cidade, eles eram uma espécie de uma delegação judaica. Aquela delegação judaica chegava naquela cidade e instigava os ânimos das pessoas, dos gentios e dos demais judeus contra os pregadores da fé. Então, isso, parece que isso continuou no século II. Só que no século II, isso aconteceu de uma forma que era realmente aterradora. Por quê? Porque os judeus, de acordo com esses escritores, especialmente um escritor chamado Justino Mártir, ele fala o seguinte, ele fala que os judeus, eles enviavam delegações para as cidades onde o evangelho estava sendo pregado com calúnias muito pesadas contra os cristãos. E essas calúnias despertavam o ódio muito grande e dos gentios contra a igreja. Uma dessas calúnias muito conhecida é que os cristãos eram antropófagos. Diziam que os cristãos eram antropófagos que devoravam crianças, que nas suas festas de fraternidade, eles pegavam bebês, sacrificavam bebês, misturavam o sangue dos bebês com farinha e comiam. Então, eram antropófagos. Além disso, eles espalhavam também notícias de que os cristãos praticavam incesto. Tinham relações com pais, mães e irmãos. E também acusavam os irmãos de orgias, orgias piores do que as orgias pagãs. Acusavam os irmãos, os crentes também, de adorarem um asno crucificado. Nós não sabemos qual é a origem dessa acusação, mas diziam, olha, eles adoram um asno crucificado. E faziam acusações desse tipo. Então, isso era extremamente danoso para a igreja. Por quê? Porque na hora em que um magistrado tinha que tomar decisões sobre o destino de um réu que era acusado de cristianismo, a pressão das massas era muito grande no sentido de uma sentença condenatória. As audiências eram públicas. Então, as massas movidas por esse ódio tão grande, começavam a pressionar o magistrado e gritando morte, 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 morte. E o magistrado, então, ele se via numa situação difícil. Se ele desse uma sentença favorável ao cristão por falta de provas, porque eu nunca tinha provas, ele podia ser culpado de não conseguir manter a ordem pública. Ele tinha medo. Se eu inocentar esse homem com essas pessoas todas gritando para matá-lo, eu vou perder o controle da cidade, vai haver uma grande baderna aqui e eu vou perder o meu cargo. Os romanos virão e dirão, você não é capaz de administrar a cidade, você não consegue manter a ordem. Então, essa pressão popular resultava em quê? Em sentenças condenatórias. E muitos cristãos eram mortos sem prova nenhuma dessas acusações, mas pelo simples medo do magistrado de dar uma sentença de absolvição e perder o controle da cidade que explodiria em levantes populares. Então, notem onde a coisa ia parar. Então, isso fez com que no século II fosse desenvolvido um ódio muito grande da igreja contra a sinagoga. Os cristãos começaram a odiar os judeus intensamente e começaram a acusar os judeus de deicídio. Deicídio. O que é deicídio? Mataram Deus. É o maior crime de assassinato que pode ter acontecido na história. Vocês, judeus, são deicídios. Vocês mataram Deus. E começaram a acusar disso. Quando, quando o império se tornou cristão entre aspas, quem então foi o alvo dos cristãos agora que tem o poder? Agora era da vingança, né? Agora é a hora da vingança. Então a igreja cristã ela desenvolveu um discurso muito ruim contra os judeus. Existem dois pregadores famosíssimos que pregaram sermões e disseram coisas que exacerbaram o ódio da igreja contra os judeus. Primeiro foi João Crisóstomo que foi bispo em Constantinopla no século IV. Ele fez cinco sermões contra os judeus. dizendo que eram os piores dizendo que era a pior raça que poderia existir eram os judeus e que na verdade o certo seria incendiar suas sinagogas. Então terrível. E também nessa mesma época próximo disso também Ambrósio de Milão Ambrósio de Milão disse que se uma sinagoga fosse incendiada e queimada os judeus não teriam direito a uma indenização que poderia sim um crente poderia sim colocar fogo numa sinagoga sem ser punido. E Ambrósio de Milão tinha grande influência sobre o imperador. Então as pessoas ouviram Ambrósio de Milão e crimes começaram a ser cometidos contra os judeus sem que os criminosos fossem punidos defendidos pelo Estado e pela igreja. Então tudo isso fez com que houvesse na mentalidade cristã o desenvolvimento de uma visão muito anti-judaica. Muito anti-judaica. Com isso surgiram novas interpretações da Bíblia. A interpretação bíblica acompanhou esse antissemitismo. Então qualquer texto que você lê na Bíblia que fala sobre o futuro feliz de Israel qualquer texto hoje que você lê na Bíblia que fala sobre os judeus sendo o povo de Deus o povo escolhido e Deus tendo um plano para eles esses textos são reinterpretados. são interpretados de modo simbólico para dizer que isso se aplica à igreja e não a Israel. Então isso aconteceu. O antissemitismo afetou a hermenêutica desenvolveu-se uma visão hermenêutica chamada supersessionismo. E o que é isso? Supersessionismo é a teologia da substituição que diz o seguinte olha tudo 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 que é dito sobre Israel na Bíblia agora se aplica à igreja porque Deus rejeitou Israel e colocou a igreja no lugar a igreja agora é Israel então nada que você lê sobre Israel na Bíblia Antigo Testamento nada daquilo se aplica mais a Israel é tudo a igreja então em ti serão benditas bendito quem te abençoar e maldito quem te amaldiçoar isso é para a igreja os aspectos que nós estudamos aí falando sobre o futuro de Israel e todo Israel será salvo isso é igreja então falou Israel é igreja então essa é a hermenêutica decorrente desses séculos de antissemitismo que tomaram conta aí da igreja agora na verdade se nós interpretarmos a Bíblia como ela é não dá para fazer isso não dá se nós formos honestos com a interpretação bíblica nós temos que ver olha quando fala Israel é Israel quando fala tribo de Judá não sou eu é a tribo de Judá o que os profetas pensavam quando falavam tribo de Israel é tribo de Judá o que os profetas pensavam na igreja não eles pensavam na tribo de Judá Benjamim era assim esse era o pensamento dos primeiros intérpretes então o que nós temos que fazer nós temos que desenvolver uma teologia que leve isso em conta recentemente teve um grande teólogo brasileiro que descobriu isso e está agora revendo todos os seus livros porque descobriu olha parece que Israel realmente tem um lugar no plano de Deus nos textos que estamos estudando nos textos que falam sobre Israel e esse grande teólogo brasileiro teve que rever suas posições todas e teve que confessar olha eu estive errado durante um bom tempo nessa tendência de espiritualizar as passagens que falam sobre Israel então quando nós estudamos escatologia nós aprendemos isso realmente há textos que falam sobre Israel fazer o que? o que eu vou fazer? a Bíblia fala hoje eu publiquei no Instagram um texto de Zacarias dizendo naquele dia o Senhor se levantará contra todas as nações que tentaram destruir Israel alguma coisa assim o texto fala de Zacarias 12 imediatamente um monte de crente já entrou bravo isso é do Vale Testamento isso não existe mais o que é isso? essa é uma herança hermenêutica que vem desde o século II os judeus são nossos inimigos essa é a visão que domina a igreja é o novo Israel e esse Israel étnico não tem mais espaço nenhum nos planos de Deus Deus rejeitou o seu povo é terrível isso mas nós aprendemos quando lemos naturalmente a Bíblia que não é assim a Bíblia fala de fato fala que haverá o dia que Jerusalém estará cercada de exércitos Jesus falou sobre esse dia e Jesus disse olha vocês me rejeitaram eu quis acolher vocês vocês me rejeitaram e vocês não me verão mais mas chegará o dia em que vocês Israel judeus vocês dirão bendito que vem em nome do Senhor vai chegar esse dia a casa de vocês ficará deserta o templo ficará deserto e vocês vocês chegará o momento então que vocês dirão bendito que vem em nome do Senhor e nós aprendemos no Antigo Testamento verão aquele a quem traspassaram e chorarão como quem chora a morte do primogênito a Bíblia diz essas coisas o que faremos com isso vamos reinterpretar tudo fazer com que as palavras deixem de significar o que elas significam fazer com que uma palavrinha deixe de ter o sentido que ela tem nós podemos fazer isso não fazer isso é rejeitar a própria Sagrada Escritura é rejeitar a palavra de Deus nós não podemos fazer isso vamos ser honestos com o que ela diz ela fala essas coisas o Senhor Deus disse olha ainda ainda que as leis fixas que há no universo passem ainda ainda que essas leis naturais que regem o dia e a noite que regem as marés que regem a lua e o sol e as estrelas ainda que essas leis fixas passem ainda assim Israel continuará sendo um povo na minha presença para sempre não tem como fugir disso é uma promessa real que está nas escrituras e nós temos que acolher isso e qual o problema? qual é o problema disso? qual é o problema de Deus escolher um povo para ser o seu instrumento para trazer salvação e bênção ao mundo? onde está o problema disso? onde está o problema de Deus ter escolhido Abraão e a sua descendência como temos aprendido em Gênesis? onde está o problema disso? ele não é soberano ele não faz o que ele quer ele não pode ter escolhido uma linhagem como de fato fez para abençoar e salvar o mundo ele não pode ter feito isso é proibido é absurdo que bobagem é essa tolice é essa que resistência tola vazia é essa ele pode e de fato fez e é assim que as coisas funcionam e a teologia saudável que se aproxima da Bíblia com honestidade de ver essas coisas com clareza sem ter que mudar as palavrinhas onde está Israel leia-se igreja que absurdo é esse? que tolice que bobagem é essa? onde está escrito Israel leia-se Israel onde está escrito Judá leia-se Judá e ponto final qual o problema? e sigamos em frente numa teologia saudável livre de preconceitos raciais então nós aprendemos isso aqui na semana passada vimos que o anticristo vai estar atacando Jerusalém com seus exércitos mas haverá intervenção de Deus o Senhor Jesus voltará nesse instante e aí o povo judeu todo será liberto dessa terrível destruição e o Senhor matará o anticristo e os seus exércitos todos eles e eles serão atingidos por aquela praga terrível que nós vimos eles apodrecerão estando de pé eles apodrecerão vivos e todos serão mortos e as aves do céu vão se fartar com as suas carnes então a volta de Jesus não é bonita não a volta de Jesus é um episódio horrendo horrendo muito assustador muito bem o que mais vai acontecer quando Jesus voltar? veja Apocalipse 20 de 1 a 3 vamos olhar lá o Ronaldo vai olhar agora Apocalipse 20 de 1 a 3 veja aí o que diz esse texto é um texto intrigante isso aqui olha o que fala então por que começa com então por que começa com então por que? significa que a história está tendo uma sequência o que aconteceu antes desse então Jesus Jesus voltou o texto mostra no capítulo 19 volta um pouquinho dá pra voltar um pouquinho 19 ah tem que ok olha lá os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram de suas carnes o que é isso aqui? a volta de a volta de Jesus Jesus voltou matou os exércitos que estavam atacando Jerusalém lançou o anticriste e o falso profeta no lago de fogo livrou Jerusalém e depois disso o que vem? aí vem o então vamos ver o então então olha lá é na sequência é uma sequência na história nesse mesmo dia algo acontece o que acontece? então vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo satanás e o prendeu por mil anos então aqui é curioso porque a besta o anticristo já foi lançado no lago de fogo o falso profeta que é quem faz sinais diante da besta e tudo mais e promove a sua adoração também foi lançado no lago de fogo mas nós sabemos que existe uma espécie de tríade satânica é o dragão é o anticristo a besta e o falso profeta agora falta lidar com um dos componentes dessa tríade e um dos componentes é o dragão é o diabo ali o texto fala a antiga serpente o diabo satanás você não tem dúvida quem é quem tiver dúvida tem quatro exignações aqui não dá pra ter dúvida nenhuma aqui de quem é o personagem mencionado aqui olha lá esse anjo que desce do céu segurou o dragão a antiga serpente lá do éden o diabo satanás e o prendeu por mil anos lançou no abismo fechou e possê-lo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo então o que vai acontecer aqui é interessante isso aqui porque o que nós temos aqui é uma linguagem que envolve linguagem apocalíptica que envolve várias figuras mas ao mesmo tempo nós temos afirmações essa linguagem apocalíptica ela serve para transmitir alguma coisa se eu uso uma linguagem simbólica para falar com alguém essa linguagem simbólica ela tem um limite de significado se eu chego para minha filha para sua filha e falo assim para ela olha você é uma flor se eu digo isso a ela é uma figura de linguagem isso mas essa figura de linguagem tem um significado circunscrito definido o que significa que ela é uma flor significa que ela é rica não não é isso significa quando eu falo que ela é uma flor significa que ela é uma pessoa inteligente não não é isso ela é mas quando eu falo você é uma flor não é isso que eu quis dizer a figura de linguagem ela tem um escopo definido quando eu digo você é uma flor eu estou dizendo olha você é uma moça delicada bonita é isso que eu estou dizendo ah mas a flor morre logo ela é doente não é isso que eu estou dizendo não é isso que eu estou dizendo a figura de linguagem tem o seu significado definido eu não tenho licença para pegar a figura de linguagem e atribuir o sentido porque eu quero aquilo não tenho eu não posso pegar uma figura de linguagem e atribuir aquela figura o sentido que eu bem entendo é uma figura de linguagem eu faço o que eu quero não ela tem limitações se eu digo Sofia você é uma flor eu estou dizendo você é bonita e delicada é esse o significado qualquer outra coisa atribuída a essa frase é invenção da pessoa que está ouvindo e interpretando errado então quando nós lemos esse tipo de linguagem evidecer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo uma chave na mão João viu isso aqui ele não inventou isso aqui ele viu mas isso aqui é claro você olha e fala a gente tem um cérebro um anjo com uma chave na mão e com uma corrente é claro que a visão de João é uma visão marcada por uma linguagem simbólica mas essa linguagem simbólica tem um limite de significado o que significa isso? significa que esse anjo poderoso vai prender o diabo a linguagem usada é essa chave abismo corrente ele segurou o dragão João estava vendo isso João não está inventando uma linguagem ele está vendo uma cena ele vê uma cena e descreve essa cena que lhe é dada é repleta de figuras mas essas figuras tem um significado que significado é esse? olha Deus vai enviar um anjo poderoso para neutralizar a ação do diabo o texto diz lançou no abismo fechou e possê-lo sobre ele é um espírito como é que eu tranco ele numa caverna? como que eu tranco o diabo numa caverna? como que eu faço isso? e coloco ele e acorrento o diabo como é que eu faço isso? não isso essa essa linguagem toda literalmente não se não se aplica a um ser espiritual mas lendo essa linguagem simbólica eu sei o que ela quer dizer o que ela quer dizer? que quando Jesus voltar assim que ele voltar Deus levantará um anjo poderosíssimo e esse anjo neutralizará de modo completo a ação do diabo e isso é dito nesses termos aqui que nós possamos compreender ah, estou entendendo eu entendo o que ele quer dizer quando ele fala ele amarrou ele prendeu ele trancou eu entendo o que isso quer dizer e o texto fala por quê? para que ele não mais enganasse as nações e isso por um período de mil anos então aqui aí o que fazemos aqui então? nós temos que olhar aqui nesses três versículos perceber o que é possível ser literal e o que não é e o que nós usamos para definir o que é literal e o que não é o bom senso se eu chego e falo assim olha sejam como pombas todo mundo tem cérebro suficiente para saber que isso é uma figura de linguagem que isso não é literal todo mundo sabe distinguir o literal daquilo que é simbólico aqui mesma coisa o que eu aprendo o que eu vejo aqui nesses versículos que pode ser literal por exemplo para que não mais enganasse as nações isso pode ser literal? pode tem algum problema esse ser literal? não até se completarem os mil anos isso pode ser literal? pode qual o problema de mil anos ser literal? nenhum mil anos é mil anos qual o problema? aliás os dias na bíblia os dias no apocalipse os períodos de tempo no apocalipse são todos literais ele fala sobre mil trezentos e sessenta dias ele fala de dias assim desse jeito então não tem porque isso não ser literal porque mil anos não pode ser mil anos qual o problema disso? qual é a qual é a grande a grande crise hermenêutica e exegética que impede que mil anos sejam mil anos qual o problema? tem razão nenhuma para não ser podia ser quinhentos mas Deus falou que é mil poderia ser duzentos ele falou que é mil ele definiu como que é a coisa e assim foi e assim será então o que nós aprendemos aqui? nós aprendemos que quando o senhor voltar e realizar aquela matança toda que aprendemos em Zacarias nesse dia alguém mais além dos exércitos do anticristo e da besta alguém mais vai sofrer castigo só que não de destruição não definitivo mas o impedimento imposto por Deus de agir o diabo será preso e não poderá enganar as nações durante dez séculos seguidos isso é bom ou mal? é mal? é bom né? hoje o diabo engana as nações é esse aqui vai estar amarrado mesmo hoje o diabo engana as nações o que vocês acham? sim ou não? como ele engana as nações hoje? o mundo jasnou uma alegria nós vemos que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades contra os dominadores olha isso deste mundo tenebroso o que são principados e potestades principados são aqueles que exercem são príncipes são governantes potestades são poderes algumas vezes a palavra poderes envolve poderes mundanos mesmo não potestades mundanas carnais humanas mas nós temos referências na bíblia a potestades que são seres angélicos que governam que inspiram nações que inspiram que atuam por meio de grandes governantes nós temos isso quem vocês acham que estava por trás das ações de Adolf Hitler aquele terrível assassino quem inspirava os sentimentos e desejos daquele fascínor quem fazia isso claro que era o diabo atuando através deles quem atuava quem atuava no povo de Israel quando o povo gritava para que o Messias fosse morto claro que nós vemos o diabo trabalhando nessas circunstâncias todas é claro então o diabo influencia as nações ele engana as nações ele levanta grandes filósofos ele levanta ideias grandiosas e ele vai espalhando essas ideias quem vocês acham que está por trás desse conceito que nós nunca tínhamos ouvido falar antes de ideologia de gênero onde isso nasceu? como algo tão absurdo nefasto pútrido devastador para vidas famílias crianças quem engendrou quem criou algo tão pútrido quanto isso? é claro o diabo inventou isso aí e colocou na boca dos seus servos para que seus servos espalhassem essas coisas então nós vemos isso no mundo é o império do mal é o maligno dominando enganando as nações instigando as nações colocando no coração dos governantes propósitos perversos e iníquos nós vemos isso e aqui o texto fala que isso vai cessar isso vai parar o diabo estará preso ele não poderá enganar as nações e isso fará com que o governo de Cristo então neste mundo seja um governo marcado por uma paz mais sentida o diabo nós vamos aprender ele será solto no final e vai seduzir as nações de novo mas nesse período não nesse período o governo é exclusivamente de Cristo sem a influência do diabo Cristo vai governar as nações as nações que sobreviverem e entrarem ali para o reino ele vai governar as nações todas isso vai acontecer mas sem a influência de Satanás vai ser bom vai ser nota 10 é o reino é o reino pelo qual nós oramos venha o seu reino mas no final o diabo vai ser solto e aí então vai haver um grande levante contra o reino de Cristo no final do milênio mas é assim existe existem posições contrárias que falam o seguinte não isso aqui esse milênio de que falam esses três versículos na verdade isso está acontecendo agora o milênio é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo esse é o milênio qual é o problema dessa concepção? nós estamos no milênio agora qual seria o problema disso? é já passou aí eles é mas aí é assim já passou dois mil anos aí pode dizer não, mas não é literal os mil anos mil anos é um símbolo apenas de um período longo esse seria essa é uma coisa que geralmente dizem não, não é mil anos literais são mil anos simbólicos é um período longo então aí atacam respondem dessa forma agora talvez uma resposta muito mais convincente acerca disso é dizer olha mas quais são as evidências que nós temos de que o diabo está preso já falaram o seguinte não, ele está preso mas ele é que nem um cachorro numa corrente comprida ele está preso mas ele consegue correr ele consegue morder ele consegue mas a linguagem aqui do apocalipse é de uma neutralização completa ele está numa caverna preso ele não sai de lá exatamente por isso esse período é marcado por essa ausência da sua atuação ele não consegue fazer nada nós vemos sinais do diabo enganando as nações hoje meu Deus não para a gente anda pela rua fora a gente vê se o diabo está preso ou não mas existe essa vertente que fala isso olha o diabo está preso e quando fala que ele que ele não está enganando as nações isso significa que ele não consegue impedir o avanço do evangelho gente é isso é atribuir um significado as palavras é o significado que eu quero atribuir eu crio um significado para aquilo se encaixar na minha posição escatológica eu digo enganar as nações significa que o diabo não pode impedir que o evangelho avance quem disse que o significado é esse quais são os elementos no texto que mostram que o significado é esse nenhum então eu tenho que atribuir ao texto um significado que eu invento para encaixar aquilo na minha visão escatológica isso não é correto fazer nada no texto fala isso o texto fala explicitamente que ele não vai enganar as nações aliás se formos pensar bem se a ideia é que o diabo não impede que o cristianismo avance então tem algo errado porque o cristianismo está encolhendo a Inglaterra era um país cristão há 50 anos atrás ou pelo menos cristianizado hoje já é definido como um país que não é mais um país cristão todo o norte da África era uma região cristã todo o Oriente Médio era uma região cristã hoje são são países e regiões totalmente islamizadas onde onde que o satanás não está impedindo o avanço do cristianismo o cristianismo encolheu o cristianismo está encolhendo como que podemos afirmar que estamos no milênio se o cristianismo está encolhendo então isso não faz sentido não tem sentido essa interpretação e mais é interessante notar o seguinte olha quem vai morar no milênio olha quem vai morar quem vai entrar para o milênio olha só versículo 4 vi também tronos e nele sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus quando foi que eles morreram? durante o reinado do anticristo como eles morreram? decapitados João fala olha eu vi a alma deles nessa época e olha o que acontece bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram o que significa e viveram? essas pessoas que morreram na tribulação o que acontece com elas? elas ressuscitam e o que acontece? e reinaram com Cristo durante mil anos se nós estamos no milênio onde estão essas pessoas ressurretas que foram decapitadas? onde elas estão? você conhece alguém que foi decapitado e mora do lado da sua casa e fala olha eu fui decapitado na época do anticristo e agora eu estou aqui olha a minha cicatriz aqui eu fui decapitado mas eu ressuscitei agora estou no milênio aqui gente não entendi é só se isso aqui for simbólico então o que acontece quando você vê algo assim qual é a saída se você fala que o milênio é agora qual é a saída para um texto como esse? é dizer que é simbólico é isso que mata é você falar não isso aqui na verdade essas almas os decapitados tal 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 isso aqui é a igreja é a igreja atual mas nós somos decapitados não isso aqui é o símbolo do sofrimento da igreja da perseguição isso aqui olha isso aqui reinar com Cristo gente você destrói o texto o texto deixa de falar o que ele fala aqui o texto está dizendo que ele vai voltar matar os seus inimigos prender Satanás reinar e aqueles que morreram nas mãos do anticristo vão ressuscitar e vão reinar com ele simples é só isso não tem outro significado isso é o único significado possível mas se eu digo não se eu parto do pressuposto não existe milênio é agora milênio é agora eu tenho que mudar todo o significado disso e dizer olha não Satanás está preso mas não é bem preso e os decapitados não são bem decapitados somos nós nós todos somos decapitados e estamos aqui ressurretos espiritualmente e reinando espiritualmente num milênio espiritual tudo é espiritual ou seja o texto não significa mais nada e perde sua autoridade porque esse reino é um reino fraco dele no céu ele no céu agora ele reina no céu reina falou já sobre isso mas haverá o tempo em que esse reino vai invadir a história e é disso que estamos falando aqui então nós temos que ler a bíblia de modo normal leia de modo normal existe uma sequência aqui o então mostra essa sequência Jesus voltou então ele prendeu o diabo o diabo não consegue mais enganar as nações e mais há uma ressurreição de quem de quem morreu durante a perseguição do anticristo esses homens se levantam das suas sepulturas tudo isso acontece e eles passam a reinar com Jesus durante esse tempo simples simples de tudo simples de tudo não tem não tem outro jeito o único jeito de eu negar isso é eu mudar o sentido das palavras e espiritualizar tudo então nesse aspecto nós não concordamos com a visão amilenista porque a visão amilenista ela tem que dar a esses versículos um significado que não dá é imaginário muito bem então isso vai acontecer vai então Satanás será preso por mil anos e o que vai acontecer nesses mil anos a gente não vai estudar agora porque o que vai acontecer nesses mil anos é um outro tema é como vai ser a vida no milênio muita gente pergunta isso como é que vai ser a vida no milênio a gente vai a gente vai ter gente que vai morrer no milênio vai ter bicho no milênio vai ter cachorro gato vai ter isso vai ter mcdonald's no milênio a gente já pergunta se vai ter restaurante para comer no milênio como que vai ser o milênio a bíblia mostra algumas coisas sobre o milênio assim a rigor basicamente basicamente o milênio é esse mundo aqui normal normal só que com outro governo é esse mundo aqui é esse mundo aqui com uma nova ordem política dominante que é jesus sendo rei sobretudo governando as nações vai ter incrédulos no milênio no comecinho não porque só vai entrar para o reino as nações vivas todos aqueles que os exércitos das nações morreram quando jesus voltou mas as nações vivas os que creram em jesus durante a tribulação vão entrar para o milênio vivos vivos normais junto com os ressurretos mas ressurretos junto com gente que não morreu exatamente mas dá para conviver claro que dá já aconteceu não aconteceu já isso uma vez jesus não andava com os discípulos ressurretos e comia com eles normal não é nenhum a gente pensa que o ressurreto ele é uma ele é uma alminha né flutuante nada a ver o ressurreto é alguém como nós o ressurreto é assim eu ressurreto sou assim eu ressurreto sou assim bonitão assim eu ressurreto carne e osso carne e osso talvez um pouquinho mais rejuvenescido mas o homem ressurreto é assim desse jeito aqui normal então isso vai acontecer as nações vivas crentes vão entrar para esse reino as crentes e os ressurretos também convivendo ali juntos sem problema agora essas nações vivas terão gerarão filhos mil anos gerando filhos filho de crente e nasce crente então quando acabar o milênio satanás será solto e ele vai sair para seduzir as nações ele vai encontrar pessoas incrédulas para ele seduzir sim ou não vai vai encontrar isso vai acontecer então o milênio é isso o milênio é este mundo este mundo aqui não outro mundo é este mundo aqui mas é este mundo sob o governo de jesus é um mundo físico com pessoas físicas não é um mundo com almas e espíritos vagando aqui não é isso o milênio é o mundo físico com pessoas físicas num governo físico isso é o milênio ok que nós vamos estudar no próximo ponto quando chegar a hora vamos ver como será a vida no milênio ok a gente vai aprender isso aí mas agora estamos vendo a vinda de cristo veja então outro ponto que vem agora é o seguinte quando cristo voltar além do diabo ser preso e ser inaugurado esse reino que nós vamos estudar depois existe algo mais os judeus agora volta os judeus nesse dia lembra que eles foram libertos do ataque do anticristo nesse dia os judeus vão se arrepender e vão crer em cristo israel hoje é crente a vasta maioria não quer nem saber do evangelho se um judeu morrer hoje ele vai pro céu se ele não for crente vai pro inferno tanto que quando o apóstolo paulo pregava numa cidade ele pregava primeiro pra quem o judeu porque ele sabia que os judeus estavam perdidos se judeu já estivesse salvo só por ser judeu não precisava evangelizá-los nem paulo precisaria ser evangelizado já ia pro céu direto mas não os judeus não são automaticamente salvos não são pra ser salvo só tem um jeito tem que crer em cristo o que vai acontecer quando jesus voltar veja zacarias 12 ronaldo veja lá zacarias 12 9 a 13 olha só a descrição aqui nosso tempo tá apertadinho mas dá pra vocês irem criando na mente de vocês já um cenário é muito legal isso aqui olha só naquele dia ah foi esse texto que eu coloquei lá no instagram hoje que o pessoal ficou bravo comigo coloquei esse versículo aqui ó naquele dia procurarei destruir todas as nações que vieram contra jerusalém nossa aí já ficaram bravos defenderam o lula pode defender o lula quando você quiser isso aqui vai acontecer ponto final interessa o que você pense olha só e sobre a casa de davi e sobre os habitantes de jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas o que significa isso o que é derramar o espírito da graça e de súplicas ele vai dispor o coração dos judeus para 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 receberem a graça de deus e para suplicarem e olha só olharão para aquele a quem traspassaram quem é quem eles atravessaram Jesus e o que eles vão fazer vão dizer crucifica de novo é isso que eles vão falar não olha o que eles vão dizer prantealoão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênto o que é isso arrepende arrepende eles verão Jesus naquele dia ele vai libertá-los e eles vão ver as mãos dele e os seus pés e o seu lado e vão dizer meu Deus era ele e nós o matamos e vão chorar amargamente quando isso aqui foi escrito 400 anos antes de Cristo isso aqui foi escrito é a profecia antiga e fala isso eles vão chorar e olha só como vai ser naquele dia haverá grande pranto naquele dia será grande o pranto em Jerusalém com o pranto de Hadad e Rimon como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Meguido a terra pranteará cada família a parte a família da casa de Davi a parte e suas mulheres a parte a família da casa de Natan a parte e suas mulheres a parte aqui a família de Davi é a família real e a família de Natan é a família de sacerdotes a família dos sacerdotes e a família do rei todos chorando por que fala a parte porque pode ser pode ser que o pranto será no templo então eles tem que revezar para entrar no templo e ali se lamentar dentro do templo clamando ali por perdão pode ser isso é um choro a parte nesse sentido cada um no seu momento entrando no tempo e ali derramando o seu coração ali diante de Deus pode ser isso ou pode ser que eles vão se reunir mesmo separados as famílias vão se separar e juntas ali reunidas como família vão chorar e vão prantear e aí continua a família da casa de Levi a parte e suas mulheres a parte a família dos simeitas a parte e suas mulheres a parte ah não ali ó Davi e Natan é a família real Levi e Simei é a família sacerdotal eu falei errado no começo e aí todas as mais famílias cada família a parte e suas mulheres a parte todo mundo chorando de arrependimento naquele dia olha só na sequência aqui veja aí também João 19 36 e 37 o que acontece em João 19 é a crucificação porque Jesus foi crucificado e porque ele foi traspassado por uma lança aqui João explica João 19 36 e 37 e isso aconteceu para se cumprir a escritura o que aconteceu ele foi crucificado e perfurado isso aconteceu para se cumprir a escritura nenhum dos seus ossos será quebrado e outra vez diz a escritura no texto que acabamos de ler eles verão aquele a quem traspassaram quando João viu Jesus sendo perfurado ele se lembrou de Zacarias chegará o dia que os judeus verão aquele a quem eles acabaram de traspassar e chegará o dia em que eles verão aquele que eles acabaram de traspassar João lembrou de Zacarias quando viu Jesus sendo perfurado sim Márcio lembra Tomé também Tomé viu aquelas marcas mas Tomé não lembrou de Zacarias João lembrou Tomé além de ser meio incrédulo era meio esquecido também veja Mateus 23 39 Mateus 23 39 então são textos que nos ajudam a ir compondo as coisas Mateus 23 39 olha o que fala lá estamos já terminando dessa parte aqui é que é muita coisinha nossa eu tenho um monte de texto aqui no manual nossa mata vamos ver Mateus 23 39 olha aqui Jesus falando para Jerusalém no finalzinho quando ele já estava prestes a ser crucificado ele fala declaro-vos pois que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito que vem em nome do Senhor é esse dia do arrependimento eles verão aquele a quem transpassaram vão chorar e vão dizer bendito o que vem em nome do Senhor é o arrependimento nacional então isso vai acontecer isso vai acontecer é previsão bíblica veja também agora esse texto é muito importante Romanos 11 Romanos 11 25 esse texto é claro como dia Romanos 11 25 olha o que fala porque não quero irmãos eu vou publicar isso aqui no Instagram também vai ser um quebra-pau para mim ver mas eu vou colocar assim mesmo sabe o que acontece comigo quando eu coloco esses textos na Bíblia no Instagram sabe o que acontece comigo eu perco seguidores sabiam disso eu perco seguidores assim o que tem de cristão antissemita vocês não tem ideia eu coloco um texto assim falando de Israel imediatamente os meus seguidores caem a igreja brasileira é antissemita igual Lula igualzinho é assustador isso assustador veja porque não quero irmãos que ignoreis este mistério para que não sejais presumidos em vós mesmos o que é ser presumido em si mesmo hum é é viver cheio de nós somos superiores a Israel nós tomamos o lugar de Israel é isso Paulo acabou de falar olha não se glorie contra os ramos naturais não se glorie contra os ramos naturais Paulo fala isso e aqui ele fala eu não quero que vocês ignorem este mistério para que não sejam orgulhosos em si mesmos que veio endurecimento em parte a Israel ou seja nem todo israelita é incrédulo tem muito judeu crente certo ou errado dá um exemplo de um judeu crente super famoso Nicodemos Paulo era judeu ou gentil? Paulo era judeu os apóstolos eram judeus ou gentil? judeus judeus hoje em dia alguém conhece algum judeu crente? hoje eu conheço alguns judeus que são crentes aqui na igreja tinha era um cara chato pra caramba mas era judeu acho que é por isso que era chato era judeu assim judeu messiânico ele crê que Jesus é o messias agora tem que tomar cuidado porque existem judeus que creem que Jesus é o messias mas não reconhecem sua divindade então falam não, ele é o filho de Davi ele é o messias mas não o reconhecem como divino é uma versão atual dos ebionitas do século 2 então tem que tomar cuidado e tem que entender o que eles querem dizer quando falam isso mas qualquer judeu que crê em Jesus é salvo eu não sei os contornos exatos desse movimento mas qualquer judeu que crê em Jesus é salvo e tem muitos judeus que nem sabem que é judeu e crê em Jesus então por isso que fala que o endurecimento veio em parte quem endureceu? o endurecimento veio em parte quem endureceu? Deus Deus endureceu o coração dos judeus? endureceu e por que? não sei aqui Paulo é calvinista demais mas fazer o que? todo apóstolo é calvinista não tem jeito então veja só ele fala não quero que venha que venha o endurecimento em parte ou seja ele endureceu o coração de um grande número de judeus achei e mais como é que eu sei que esse endurecimento é temporário? é só olhar o resto o que fala? até que ah esse endurecimento parcial vai terminar ah é? olha que legal é isso que deixa os crentes antissemitas bravos olha só que legal esse endurecimento parcial vai acabar é até que até que o que? até que haja entrado a plenitude dos gentios o que que é isso? a gente não sabe direito o que é mas pode ser podem ser duas coisas pode ser assim até que o número de gentios eleitos seja alcançado esse é um sentido aí a plenitude é a completude se complete o número deles esse seria um significado outro é até que o domínio dos gentios sobre Israel termine romanos outras nações que dominaram Israel até que a plenitude do governo dos gentios termine pode ser isso as duas possibilidades são viáveis aqui quando fala plenitude dos gentios mas uma coisa certa o endurecimento parcial de Israel só vai durar até esse momento e o que acontece depois então depois disso olha lá todo Israel será salvo como? como isso vai acontecer? muito simples olha só como está escrito virá de Sião o libertador o que é Sião? Jerusalém né? Sião é um é um dos montes de Jerusalém onde está enterrado onde tem o túmulo do rei Davi Sião Sião o libertador quem é o libertador? quem é o libertador? Jesus então o texto fala que o libertador estará em Sião e o que ele vai fazer? e ele apartará apartará de Jacó o que é Jacó? Israel ele apartará de Israel as impiedades o que são impiedades? pecado um dia o libertador estará em Sião em Jerusalém e ele vai converter o coração de Israel o endurecimento existe mas é parcial e vai durar até esse dia quando acabar a plenitude dos gentios o libertador estará em Sião e ele vai apartar de Israel os seus pecados e aí veja 27 esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados o que é tirar os pecados? perdoa perdoar por que ele vai perdoá-los? muito simples eles vão se arrepender todo Israel será salvo por quê? porque eles chorarão chorarão ao olharem para aquele a quem traspassaram então qual é o destino de Israel? qual é o destino de Israel? a igreja tomou o lugar de Israel? não isso aqui é igreja? isso aqui é igreja? claro que não nada a ver nem se encaixa que igreja coisa nenhuma aqui é Israel qual é o destino de Israel então? Israel vai continuar sendo incrédulo vai continuar sendo incrédulo não pense que Israel vai se converter como nação que não vai Israel continuar sendo incrédulo Israel terá apenas alguns convertidos o endurecimento é em parte vai ter judeus se convertendo? vai vai ter judeus se convertendo mas Israel todo não mas vai chegar o dia em que o libertador estará em Sião nesse dia todo Israel será salvo e aí o Senhor vai apartar de Israel os seus pecados e perdoar os seus pecados esse é o destino de Israel não seja antissemita porque Deus tem um plano maravilhoso para Israel hoje eles são odiáveis porque rejeita o evangelho mas Deus tem um plano maravilhoso para eles porque vai mudar o coração deles é só ler o restante olha embaixo 28 quanto ao evangelho hoje eles são o que? inimigos ah então eu tenho raiva deles eu quero que morram todos espero que o Hamas mas todo mundo opa pega leve não é assim eles são inimigos? sim ou não? são eles são inimigos eles são inimigos por causa do evangelho eles são nossos inimigos eles falam mal de nós eles zombam de nós eles riem de Jesus eles ridicularizam a igreja eles são tudo isso sempre foram assim levantaram calúnias contra nossos irmãos no passado despertaram ódio terrível da igreja contra eles isso tudo isso é verdade eles são inimigos por causa do evangelho mas olha só quanto porém a eleição como povo escolhido eles são amados hum olha isso aqui quem os ama? quem os ama? Deus por que Deus os ama? por causa dos? ele fez promessas aos patriarcas ele disse olha uma grande nação sairá de vocês então Deus ama Israel por causa dos patriarcas das promessas feitas então o que nós temos aqui? uma tensão os judeus são inimigos ou são amados? eles são inimigos e amados como eu devo tratá-los então? eu devo ser cuidadoso porque eles são inimigos mas eu devo protegê-los defendê-los e orar por eles porque eles são amados qual é o cristão equilibrado então? é aquele que é pró-Israel ou é aquele que é pró-Ramas? bom pró-Ramas tem que ser muito bandido pra ser pró-Ramas pra ser pró-Ramas tem que ser muito canalha mas enfim olhando pra Israel somente só pra Israel qual é a nossa postura? é eu tudo que Israel fizer eu apoio ah tá certo tá Israel não 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 eles são inimigos eles não creem no Evangelho eles cometem falhas e erros terríveis porque eles são inimigos do Evangelho eles não tem a sabedoria de Deus mas ao mesmo tempo eles são amados por causa das promessas feitas pelos patriarcas então a minha visão desse povo é uma visão híbrida hoje eles rejeitam o Evangelho mas Deus tem um plano maravilhoso pra eles onde eles verão Jesus vão se arrepender vão crer e serão salvos então essa é a visão certa equilibrada bíblica de tudo o que diz respeito a Israel inclusive nos ajuda a nos posicionar nos dias atuais nos dias atuais eu sei como posicionar eu não tenho que apoiar tudo que Israel fala não eles são incrédulos tudo que ele faz não eles são incrédulos não tem sabedoria divina nada não são espirituais nada disso são inimigos meus inclusive porque não creem no Evangelho mas ao mesmo tempo tem que lembrar eles são amados por Deus porque Deus fez um pacto com os patriarcas e eu devo então proteger esse povo ok tudo bem até aqui semana que vem continua então e vamos aprendendo né a teologia nos dá o equilíbrio certo a teologia nos dá a medida certa do pensamento pra que nós não cometamos excessos e saibamos como nos posicionar como caminhar amanhã eu vou colocar esse texto aqui lá no Instagram leiam os comentários vocês vão ficar impressionados com o ódio e vocês vão ver meus seguidores ó depois eles esquecem e volta tudo impressionante como são antissemitas os evangélicos no Brasil é assustador vamos fazer oração vamos? vamos fazer Senhor Deus quantas coisas importantes nós podemos encontrar na sua palavra vem nos ajudar Senhor pra que essas coisas não sejam apenas informações para nós mas que sejam evidências do seu plano sábio da sua sabedoria infinita da sua graça que trabalha de maneiras tão variadas da sua misericórdia que reserva e mantém um plano especial mesmo para aqueles que traspassaram seu filho nisso tudo nós vemos a sua paciência a sua benignidade a sua fidelidade para com as alianças para com as promessas feitas aos patriarcas muito obrigado porque tudo isso nos ensina muitas coisas sobre o Senhor e nós louvamos o seu nome porque o Senhor é o nosso Deus sábio um Deus que tem uma mente insondável mas que tudo que faz é justo amoroso bom e sábio muito obrigado por isso ajuda-nos a compreender essas coisas e a caminhar em piedade e louvor sabendo que o Senhor é o nosso Deus e faz todas essas coisas guiado por esse entendimento que nós não podemos acompanhar nós não podemos sondar ajuda-nos Senhor a conhecer a sua palavra e a submeter o nosso pensamento a ela nós também pedimos que o Senhor nos leve agora em segurança para casa e que encontremos os nossos queridos e as nossas coisas bem e que vivamos assim dias tranquilos dias de paz na sua presença e que o Senhor nos traga de volta aqui para o convívio dos santos onde possamos conviver em plena harmonia e paz uns com os outros pedimos essas bênçãos em nome de Jesus amém Amém